Oi gente, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai começar o início da transformação do nosso banheiro. O banheiro tá meio judiadinho, né? Deu uns problemas de infiltração, telha quebrada, enfim. Detonou toda a pintura que a gente tinha feito, uma coisa básica mesmo pra mudar. E aí, como só chovia em São Paulo, a gente tava esperando isso há muito tempo pra poder transformar ele de fato, decorar ele e tudo mais. Então, agora a gente vai começar, né? A gente vai fazer a parte da limpeza. Eu vou compartilhar com vocês aí alguns perrengues que talvez eu encontre no meio do caminho, né? Pra transformar ele. Vocês podem ver aí, ele é antigo, né? O revestimento já tá bem antigo também. A gente gosta muito dessa pia, né? Então a gente vai partir aí a decoração, a pintura a partir dela. A gente gosta desse ar antigo, vintage. A nossa proposta aqui é sempre manter o que tá bom, tá? Independente de moda e tudo mais. Então a gente vai manter a pia a partir dela e a gente vai criar toda a decoração. E a gente espera muito que vocês gostem do vídeo. Esse é um primeiro, né? Vão ter outros, né? E se você não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal aí pra nos apoiar. E agora eu vou começar aí a fazer uma faxina bem, bem eficiente pra gente poder iniciar a pintura e depois vir com a decoração. Vamos começar. Eu vou começar mostrando aqui o banheiro atualmente. Como vocês podem ver, a parte superior aí tá toda manchada a tinta. Deu uma infiltração aí de uma telha quebrada. A gente já consertou. Então a gente vai precisar aí renovar a pintura, fazer uma limpeza e tudo mais. E desse outro lado aqui a gente tem a parte da porta e a pia, né? Então os problemas são em silvos mesmos. A gente vai ver se coloca um rejunte novo aí no piso. Dá uma renovada também na portinha, essa portinha de madeira. Tem aí a questão da iluminação, que a gente vai tentar embutir os fios aí. Caso não seja possível, porque é uma casa antiga, então corre esse risco. A gente vai fazer uma iluminação aí de uma outra forma. Então agora, bora começar. Vamos aplicar, gente. Eu misturei com o candida. Mais cima. Ah. 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 Tchau. 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 Gente, agora o banheiro tá de molho com limpeza pesada, deixei aí um pouquinho de molho, eu já esfreguei, vou deixar um pouco de molho pra tirar aqui esse meio que é onde a gente passa e aí acaba ficando um pouquinho mais encardido. Tchau. Tchau. Gente, eu vou utilizar tinta Zerajá, é uma tinta que eu não conheço, mas a consistência parece ótima e o preço super conta. A gente vai fazer um tom de pêssego aí, então eu vou começar primeiro com laranja. A gente criou dois tons, na verdade, tá gente, eu resumi aí porque demora um pouquinho pra acertar a cor, né, já que a gente que criou a nossa cor. A gente queria um pêssego, mas achou que um ficou muito rosa e o outro ali do lado direito a gente acrescentou um pouco de ocre e ele ficou meio terroso demais. Então a gente optou pelo rosadinho mesmo e pra fazer esse tom a gente colocou, né, o laranja, obviamente, né, que é mais fácil que o rosa, porque ele já fica alaranjado mais fácil, olha aí que lindo que fica. E a gente acrescentou também um pouquinho só de ocre, tá? Aí na parte da pintura, né, sempre a pintura o ideal é começar de cima pra baixo, né, o ideal seria ter começado o teto primeiro, depois as paredes. Mas eu optei pela parede porque eu tava um pouco cansada, né, de ter lavado todo o banheiro no dia anterior e tudo mais. Então eu fui pintando aí com um rolinho pequeno, inclusive, porque aqueles maiores pintam mais rápido, mas também exigem muita força, né, e na escada não dá muito certo. Então eu optei por pintar com um rolinho pequeno, né, você passa direitinho que não fica manchado. Depois dessa primeira demão aí eu vou precisar dar mais uma e no caso eu acredito que mais uma terceira, né, porque essa primeira aí foi mais pra tirar, né, as manchas e as outras duas que vão cobrir de fato. O tom, na primeira demão a gente percebeu que tava bem clarinho, tá vendo, gente? Tá bem clarinho. E aí a gente resolveu colocar, né, sutilmente mais um pouquinho ali de laranja pra ficar bem forte, bem visível, né, pra dar um pouco de cor no banheiro. Gente, agora eu tô lixando aqui o vitrô, né, dá uma boa lixada pra poder pintar, né, e deixar ele bonito também. Pra pintura eu vou usar aqui a esmalte base água da Coral, esse esmalte é ótimo, e pra pintar eu vou utilizar aí um pincelzinho desses de artesanato fininho, né, você já economiza tempo aí de não precisar colocar fita crepe em tudo, né, e tinta também porque não desperdiça nada, e duas demãos é o suficiente, fica bem pintado. Bom, gente, já tá de noite já. Eu finalmente aí terminei as pinturas, né, que a gente programou. Esse foi o resultado aqui do vitrozinho, falta ainda dar uma limpada melhor. Eu não me preocupei aqui em vazar a tinta nas laterais porque a gente vai pintar o revestimento, né, então não há necessidade de se preocupar tanto. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês aí a parede, né, como ficou aí essa parte rústica, né, como casa antiga mesmo, né, uma casinha de vó, né. Metade é revestimento, metade é rústico. Eu vou aproveitar aqui os furos, né, aproveitar os furos que já tinha. A gente fez outros furos aqui que vocês viram no decorrer do vídeo, que a gente vai pôr prateleira. Por enquanto o banheiro tá assim, eu coloquei a canaleta, ela precisa ser pintada, né, a gente vai pôr uma luminária aqui, né, a gente vai fazer uma luminária e eu vou fixar ela bonitinha, né, falta aí uns retoques. Aqui o teto não ficou muito bom, né, ficou meio cagadinho. Bom, gente, aí vem a parte chata, né, tá chovendo aqui de novo, vive chovendo em São Paulo, tá, uó. E estourou alguma coisa lá em cima de novo, rá. Gente, agora tá assim, tá secando já. Eu resolvi o problema lá, né, tive que esperar aí o tempo firmar. Então, a gente resolveu lá a questão da infiltração. Agora, espera secar, vou ter que repintar aí de novo. Enfim, alguns perrengues acontecem, né, faz parte. E o revestimento aqui também, vamos ter que esperar secar bem pra poder pintar, né. Vai ter que limpar de novo, porque ele cria, né, um boludo estranho aqui. E a gente espera voltar em breve aí com a continuação do vídeo. Pra vocês acompanharem aí a transformação do banheiro detalhadamente. E até o próximo vídeo, gente. É isso, eu vou mostrar aí pra vocês como ele estava e como ele ficou, até apesar dos pesares aqui do vazamento. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau.